Eu vou contar mais uma historinha. Você citou o Patrício, você citou, se não me falha a memória, o Pachá, o Xodó. O Ana Dias cantava igual a esses passarinhos. O Ana Dias virava no primeiro canto, o Ana Dias tinha abertura. Mas o Ana Dias errou um canto. E alguém inteligente, se não me falha a memória, o Círio de Jundiaí, ouviu o Ana Dias errar. Onde que ele errou? Errou na entrada de canto. Não existia naquela época a entrada de canto, era canto. E o Ana Dias errou e não deu Samaritá no primeiro canto. O Círio vendo aquela gravação gostou muito. E a partir daí, creio que com a participação do Olívio e do Moretti, foi feito o CD aonde passaram a chamar de entrada de canto. Eu dei uma gravação do Ana Dias de 1971, ele não classificaria hoje num canto clássico. Ele não classificaria. Agora, todas as gravações do Ana Dias, não tem modificação. O Moretti, uma vez, botou um gravador de fita pra gravar o Ana Dias, foi tomar café e esqueceu o gravador ligado e foi trabalhar. Quando ele voltou à noite, o Ana Dias tinha cantado o dia todo. E o gravador de rolo gravou o dia todo. Se não me falha a memória, o Olívio possui essa gravação. E ele fica escutando essa gravação e daí ele tira as cantadas. Aí ele masteriza as cantadas e dá nomes. Mas é o original do Ana Dias cantando. É o canto do Ana Dias, não é mexido, não. Eu creio que o Olívio nem mexe, ele só escolhe as cantadas do Ana Dias. Ele fica lá rodando, 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 vê uma boa e faz um novo CD. Então, eu acredito, por isso é que eu digo que não é eletrônico. O Ana Dias não aprendeu eletronicamente. Ele pode até ter aperfeiçoado. Mas quem quiser escutar uma gravação dele de 1971, vai ver. Ele abre canto, ele vira na primeira. Nessa gravação tem um cachorro latino, um caminhão passando. E ele cantava errado para os termos de hoje. Naquela época, não. Naquela época, fazia a fila para ver ele cantar. O Ana Dias carregava a gente como o ciborgue carregou também. Então, eu acho que a moçada tem que conhecer essas histórias, né? As nossas histórias antigas, da turminha do carburador. Mas todos eles cantavam mais ou menos assim. Não existia entrada de canto, não. Isso sim foi montado, mas numa cantada de erro do Ana Dias. E, inteligentemente, foi montado. Isso aí foi montado. Mas não é que montaram, tirando nota, fazendo entrada, não. O Ana Dias cantou isso aí. E alguém aproveitou uma cantada dele e passou a fazer padrão. Então, o Ana Dias estabeleceu um padrão através de um erro. Eu não sei se o Olívio está no nosso grupo, mas o Olívio pode me corrigir aí com toda a sabedoria e o conhecimento dele também. Agora, com relação ao arco-íris, para mim foi um dos cantos mais bonitos que eu já vi. O Highlander, do Zé Dias, cantava talvez tão bonito. Também foi um passarinho dos mais bonitos que eu vi cantar. Eu te agradeço a atenção. Você é um gentleman. É uma pessoa que eu admiro e respeito. Eu gostaria mesmo de receber você aqui em casa, tá? Um forte abraço. Fica com Deus. Estimado Fernando Bandeira, ouvi bem o teu áudio mais de uma vez. Algumas coisas estão certas, mas quero te dizer uma coisa. Eu tive a oportunidade de pegar curió na Praia Grande. Com meus 14, 15 anos, eu caçava curió na Praia Grande. O pessoal velho daquela época, com quem eu ia, eu aprendi muito. quando chegou na década de... No final da década de 50, começo da década de 60, eu passei a observar. Eu tinha 20 anos na época. Eu fui observar passarinho no mato. Eu acampava no mato pra ver curió. Pra você ver. O curió no mato, o pai dos filhotes, ele, terceiro, quarto dia, quando ele começa a tratar do filhote, ele canta com a cabeça enfiada no ninho. Ele canta surdinado pro filhote. Quando ele não tá cantando dentro, com a cabeça enfiada no ninho, ele trata do filhote e põe a cabeça dentro do ninho. Ele vai pra árvore mais alta, perto do ninho, e ali ele canta muito. Ali ele canta muito. Mas eu acredito, friamente, que o filhote aprende ele surdinando com a cabeça dentro do ninho. Eu fiz algumas experiências aqui, montei falantes pequenininhos. A mãe acabava de tratar, o falantinho ligava. Mas os passarinhos nem sempre aprendiam. Sabe? Então, eu te digo uma coisa. O aprendizado depende muito da genética. A genética impera na criação de curió. Eu criei o meu primeiro curió em 1961. Nasceu dia 4 de outubro de 1961. Num viver, o pai e a mãe, o filhote veio igualzinho ao pai, veio cantando igual ao pai. Depois de muito tempo, mas muito tempo, quando começou a surgir o praia clássico, aí é que começou a separar o pai da mãe, a mãe criando sozinha, e aí começou a ter o pássaro clássico uma quantidade muito grande. O curió praia clássico não é um pássaro eletrônico. não é? Porque o Pachá, o Ana Dias, o arco-íris, eles não aprenderam eletronicamente. Eles aprenderam com o outro e foram se multiplicando. Sabe? Nessa década, a primeira coisa que foi introduzida foi o Samaritá. Nós tínhamos três locais no litoral paulista, que era chamado, na época, de a chupada do Jurubatuba. A turma dizia, não, ele toma fôlego pra poder repetir, é uma inversão de nota. Depois é que passou a ser Samaritá. O Ana Dias, encurtou a história verdadeira. Porque o Ana Dias foi trabalhado. O arco-íris cantava muito mais bonito que o Ana Dias, mas muito mais. O Orfeu comprou, eu nem sei que fim levou, mas era um passarinho maravilhoso, maravilhoso, de campo. E eles foram multiplicando. Eu não acho que o... que o Curioa Praia Clássico é eletrônico. não posso concordar com você. Você me perdoa, é a minha opinião. Não estou contrapondo o que você falou. Apenas estou emitindo e registrando a minha opinião. Agora, se você não tiver genética, você pode cruzar, fazer o que você quiser. Eu vejo o pessoal e falar de manejo. Pode ter o manejo que quiser. O passarinho não vai aprender todas as notas porque ele não tem não tem genética pra isso. É mais fácil criar um Valdixoriano do que criar um Frank Sinatra. Agora, pra ter um Frank Sinatra, você tem que ter genética. Cruzamentos consecutivos, passarinhos de voz, passarinhos que têm andamento, nota larga. Isso tudo depende de uma criação muito cuidadosa. Muita coisa dá sorte. Na nossa época, nós ensinamos o mateiro cantar praia. Até era um praião. Um sorocaba, um piracicaba. Você ensinava os mateiros cantar. Hoje, você não consegue fazer praia clássico com 50 anos já de criação. É difícil fazer uma praia clássica. Não é? Então, fui muito alongado na minha história. Um abração pra você, meu amigo.